Um acidente gravíssimo aconteceu na manhã de hoje em Satuba, região metropolitana aqui de nossa capital. O motorista de um carro acabou cruzando a linha férrea e se chocou com o trem. Ele foi socorrido, levado até o hospital, mas agora no final da manhã nós recebemos a informação de que ele infelizmente não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital Geral do Estado. O William Stavares vai contar os detalhes desse acidente trágico que ocorreu hoje pela manhã em Satuba. Vamos ver, William. Um grave acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira entre um trem e um carro. na estação ferroviária de Satuba. Com o impacto, o veículo ficou totalmente destruído. O seu severino trabalha como porteiro na estação e viu quando tudo aconteceu. Eu trabalhei com a bandeira ali, aí ele vinha toda a carreira lá. Quando ele chegou, eu com a bandeira, eu disse só, bicho, não tem condição não. Aí eu corri. Quando eu corri, ele na frente do trem, bateu na frente do trem. De acordo com ele, esta é a primeira vez que acontece um acidente grave no local. Primeira vez que teve isso aqui. Agora, por hoje, foi isso aí. Foi por volta de que horas esse acidente? Abaixo de umas seis e pouca. Seis e quarenta por aí. A vítima do acidente, identificada como José Cícero dos Santos, recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do SAMU. No local, a nossa equipe apurou a informação de que o José foi entubado e o seu estado de saúde era considerado grave. A nossa reportagem conseguiu conversar com o pai da vítima. Ele havia falado com o filho poucos minutos antes do acidente acontecer. O SAMU conduziu a vítima até o Hospital Geral do Estado. Sei que ele está com o passo quebrado, está meio machucado, né? Mas está falando bem. O senhor chegou a ver o momento do acidente? Não, eu vi a pancada. Quando eu cheguei aqui, ele estava acidente aí. Ele passou pelo senhor e disse o quê antes do acidente? Não, ele teve lá onde eu estava. Aí eu conheci um pouquinho, aí ele disse, pensa pra mim, já vou. Digo, ah, entendeu? Aí quando eu olhei, o carro estava me alucinando. Aí eu vi e falei, tuca, o carro ali saia, bateu no gulho. Eita, foi meu filho. Pois a Helena chegou a falar com o pai, pediu a bênção do pai. O pai, Deus te abençoe, filho. Ele seguiu então adiante. Infelizmente, depois aconteceu o acidente. A CBTU informou que está fazendo os levantamentos técnicos sobre as possíveis causas desse acidente e que a operação está normalizada. A companhia também ressalta que a sinalização ferroviária é um sistema em conjunto. Ou seja, há a sinalização vertical, sonora, sonora da buzina do trem e em alguns casos tem inclusive um porteiro que auxilia na sinalização com uma bandeirola, caso haja alguma falha em uma delas. Este é o terceiro acidente envolvendo veículos particulares em 2023, em passagens de nível. Enfim, vamos continuar acompanhando, torcendo que outros casos não aconteçam. Infelizmente, o branco, como era conhecido, não resistiu. Saiu falando, enfim, estava consciente, mas depois foi entubado. Ele levou quase 40 minutos ali dentro da viatura do SAMU, se estabilizando ali como se podia para que ele recebesse todos os atendimentos quando chegasse no Hospital Geral do Estado. Nós recebemos as imagens das câmeras, inclusive, que mostram o momento desse acidente entre o carro e o trem em Satuba. Vamos acompanhar aqui, ó. Esse é o momento, ó. Olha só como aconteceu. Ele foi praticamente, gente, praticamente triturado pelo trem, não é? Um trem que acabou sendo esmagado entre a parede que tinha aqui e o trem que mesmo já vinha praticamente parando. Mas, infelizmente, ele achou que talvez desse tempo. Você viu que o próprio porteiro que estava ali, que é aquela bandeirola, olha só. Ele tentou passar, mas não deu tempo. Então, o trem pegou ele praticamente no final e acabou, então, fazendo ali, retorcendo. Os ferros ficaram todos retorcidos. E foi uma situação... Mas eu não sei como é que ele ainda conseguiu sair com vida, né? Pela forma como o carro ficou. Esse é o rapaz, esse é a vítima, é o branco, como era conhecido carinhosamente pela população. Pediu a benção ao pai, o pai o abençoou, né? E ele foi. Inclusive, quando chegou próximo, o porteiro ainda disse, ó, não vá não, não vá não. Com a bandeirola, disse, ó, não vá não, que não vai dar tempo não, cara. Ele falou, estou atrasado. Ele tentou, achou que dava tempo, mas o trem acabou pegando na traseira e acontecendo toda essa cena que nós vimos agora com essas imagens das câmeras de vídeo monitoramento da CBTU, do local. Infelizmente, os nossos sentimentos aos familiares do branco, que infelizmente nos deixou hoje. Uma pena, uma pena mesmo.